Tac, tac, tac e não pega Tac, tac Meu nome é Alex, né Estou aqui filmando o meu carro Pra poder participar aí do Do sorteio aí, do Da reforma, tô aqui mostrando ele Por fora e por dentro, é um carro, é um Coralinha Ano 93 Só pra vocês verem o interior dele Entendeu, ele precisa todo De reforma, o banco Aqui do passageiro Ele sai, tá vendo, ele tá solto É, tudo Reformado, precisa de reforma A pintura dele é toda Queimada por cima, vocês podem ver que o capô Dele tem um ploto Pra proteger do sol, eu já comprei Desse jeito nessa situação, vou voltar Filmando aqui a parte do motor pra você Estar vendo, olha só aí Galera, né, não é porque Eu sou desmazelado não gente, é porque eu não tenho condições Ó, desamassado Vocês podem ver, ó, suspensão estourada Pneu careca, né As rodas são originais, suspensão Tá estourada dos dois lados Pessoal do Max Car Eu preciso que vocês Olhem com atenção Olha aí, ele baixou o capô dele Preciso que vocês olhem com atenção Preciso que vocês reformem o meu carro Valeu Jailson, obrigado pela atenção Todos vocês com Deus Tchau, tchau, tchau E não pega Ou então ele faz O meu tá com a tela arranhada E não pega Falou, curte lá Tchau, 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 tchau Eu quero uma reforma Uma reforma Lá da tariga do carro Não tem um documento Tá atrasado Aí o Max Car reforma o meu carro Não pega Tchau Wom, wom, wom. Ha, 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 ha.